Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. O que eu vou mostrar aqui pra vocês aumenta muito o FPS, aumenta muito o FPS mesmo, porque eu já testei, meus amigos já testaram, outros youtubers já testaram. Eu até agora não achei uma explicação, mas eu vou dar um spoiler aqui, só com um tiro, sim, um tiro, apenas com um tiro. O seu FPS, mano, vai aumentar pra caramba, assim, eu não sei explicar, mas vai aumentar. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem me conhece, eu me chamo Rian, e galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E, manos, hoje é um vídeo que muitos de vocês me pedem nos comentários de praticamente todos os meus vídeos, que é como conseguir mais FPS no CSGO, né? Como fazer o CSGO ter mais FPS. Porque, pessoal, não querendo me gabar, mas eu tenho um PC muito bom, um PC que eu peguei lá na Rockets, e eu só pude comprar esse PC, porque eles me deram um super desconto. Então, Rockets, se vocês tiverem vendo esse vídeo, mano, muito obrigado, de verdade. Pra quem quiser saber a configuração completa do meu computador, eu vou deixar o link dele aí na descrição, demorou? Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu utilizo tudo no alto, mano, tudo no alto. E os shaders aqui eu coloco no muito alto, porque, assim, já que eu gosto de skins, eu coloco tudo no alto, porque a skin fica bem mais bonita. Mas eu tô ligado que muitos de vocês não têm um PC tão bom assim, porque até uns 5 meses atrás, eu também não tinha um PC tão bom, meu PC já era meio ruim. Já não rodava o CSGO no máximo, não. Na verdade, eu nem conseguia jogar em live direito, porque o PC era ruim, mano, era meio ruim. Então, hoje eu estarei dando algumas dicas para vocês que não têm um PC tão bom, de como fazer o seu CSGO ter mais FPS. Eu vou dar algumas dicas de configuração. Eu também vou dar uma dica, uma dica suprema, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Mas já que eu sei que também tem muita gente que não conhece, eu estou trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, mano, um negócio muito da hora, que eu não consigo explicar, mas que aumenta muito o FPS, aumenta muito o FPS mesmo. É tipo assim, você dá um tiro e pronto, o seu FPS aumentou. Não entendeu o que eu quis dizer? Então, calma, assista o vídeo até o final. Lembrando, pessoal, que todo vídeo aqui no canal que bate 5 mil likes em menos de 24 horas, eu faço um sorteio de uma USP Cyrix, que é uma skin baratinha, mas uma skin muito bonita, pelo menos na minha opinião. E pra participar do sorteio é muito simples. Primeiramente, deixa o like no vídeo, porque tem que bater 5 mil likes pro sorteio acontecer. E segundo, mano, comenta aqui no vídeo o hashtag FPS, porque daqui a 24 horas, caso esse vídeo esteja com 5 mil likes, eu vou fixar um comentário que tenha comentado, né, hashtag FPS. E esse comentário fixado é o vencedor dessa linda USP Cyrix. Então, manos, não deixem de participar desse sorteio. Passem aqui todos os dias às 19 horas, porque eu posto vídeo todos os dias. E se todos os vídeos vocês baterem 5 mil likes, todos os vídeos tem sorteio de uma USP Cyrix. Ou seja, antes de você ganhar uma skin dessa daqui, é muito grande. Então, galera, vamos fazer o seguinte? Eu vou entrar em um dos mapas mais pesados do CSGO, um dos mapas que mais pesam pra aquelas pessoas que não tem um PC tão bom. E lá nós vamos comparar o meu FPS antes e depois da configuração que eu sei e das dicas que eu irei passar para vocês que querem ganhar FPS no jogo. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no mapa da Inferno, que, como eu já disse anteriormente, é um dos mapas mais pesados. É um dos mapas que eu mais vejo a galera reclamando aí que tá com pouco FPS, que tá travando. Então, estamos aqui no Inferno. Eu estou com as configurações do meu CSGO. Tá tudo no máximo, ó. Tá tudo no máximo, ó. Mano, eu coloquei tudo lá em cima. Vamos colocar aqui um comandinho. É o FPS, underline, max. E aí a gente coloca zero. Por que zero? Porque é pra ele não limitar o meu FPS. E aí a gente coloca agora o net underline graphic 1. E vamos lá, pessoal. Com tudo no máximo, aqui na Inferno, o meu FPS, ele gira em torno de 350. Só que, pessoal, eu disse que eu jogava com tudo no máximo. E realmente, eu jogo com tudo no máximo. Porém, o CS que tá aqui desse jeito, não tá exatamente do jeito que eu jogo. Porque eu não jogo no 16x9. Eu jogo no 4x3. Pra quem não sabe a diferença do 16x9 para o 4x3, 4x3 é aquele esticadão, né? Ele diminui o seu campo de visão. Porém, a vantagem é que os bonecos ficam mais gordinhos. Então, pra você acertar um tiro, na teoria, fica um pouco mais fácil. Porém, você perde o campo de visão. Então, a vantagem do 4x3 é que os bonecos ficam mais gordinhos, né? Ficam maiores. Então, é mais fácil de você mirar, né? Atirar. Porém, no 16x9, você tem um campo de visão bem mais amplo. Não entendeu ainda? Então, vamos lá. Eu tô aqui no 16x9. Foquem nesse vaso de flor, ó. Foquem nesse vaso de flor. Então, vocês podem ver que eu estou mirando aqui nesse poço e o vaso de flor tá aparecendo na minha tela aqui no cantinho. Porém, quando eu coloco o meu CSGO no 4x3, vocês vão ver o que acontece. Pô, galera. Pronto. Agora estamos no 4x3 e vocês lembram daquele vaso? Simplesmente sumiu. Na verdade, ele não sumiu. Ele continua aqui. A diferença é que... É aquilo que eu disse. No 4x3, o seu campo de visão diminui. Porém, as coisas meio que esticam. Os bonecos ficam mais gordinhos. Então, pra mirar e tal, fica muito mais fácil. E, assim, eu não sei. Mas o meu CSGO, ele dá a impressão que tá bem mais liso quando eu tô jogando no 4x3. Eu não sei se isso é verdade ou não. Não consigo trazer essa informação pra vocês. O meu FPS continua praticamente o mesmo ali, né? Girando em torno dos 320. Então, 4x3 não parece que aumenta o FPS. Só que eu acho que fica mais liso, mano. Sério, dá a impressão que fica tudo muito mais liso. Se você não acredita em mim, testa aí no computador de vocês, mano. Se você tem o costume de jogar no 16x9, coloca no 4x3. E, mano, vê se não fica tudo mais liso, tudo mais rápido. Eu, pelo menos, acho isso. Agora, uma dica que ajuda muito, muito mesmo, é você vir aqui na configurações de vídeos e jogar em tela cheia. Mano, joga em tela cheia. Não usa o modo janela nem o tela cheia em janela. Usa o tela cheia. Claro, pessoal, pode parecer idiotice eu falar isso. Porque muitos vão falar, Pô, mano, eu já sei disso. Não precisava falar sobre isso. Mas, cara, se você tem um PC fraco, você não pode jogar CSGO com tudo no máximo. Vamos lá, eu tô aqui. Deixa eu pegar uma posição. Vou pegar a posição ali do meio. Vamos aqui no meio rapidão, rapidão, rapidão. Beleza. Estou a 300 FPS. Ele gira ali em 280 a 300. Só que eu estou com tudo no máximo. Agora, bora colocar, mano, tudo no mais baixo possível. Vocês podem falar que o CSGO fica feio, que perde a graça, porque é da hora ver o jogo bonito e tudo mais. Só que, cara, isso ajuda muito no seu rendimento dentro do jogo. Inclusive, a maioria dos profissionais, mesmo com aqueles PCs, tipo, mais top, eles utilizam o CSGO com tudo no mínimo, porque você ganha mais desempenho. A chance do seu FPS cair no meio do jogo é quase nula. Então vamos colocar aqui tudo no mínimo. Vamos ver o que mudou no meu jogo e vamos ver se aumentou o FPS. Pronto, agora o meu jogo, ele tá, mano, totalmente feio. Tá bem feião. Eu coloquei tudo no mínimo, mas, assim, será que eu coloquei tudo no mínimo mesmo, velho? Não parece. É, eu coloquei tudo no mínimo sim. Dá pra ver ali pela minha Glock. E, mano, o meu FPS já aumentou bastante, né? A gente tava aqui no meio. Vamos ver como tá o nosso FPS agora. Ele tava ali girando de 280 a 300. Agora ele está de 300 a 340. Ou seja, a gente ganhou aí em torno de 40 FPS. Que é muito, mano. Se você roda CSGO, sei lá, 40 FPS, que é bem ruim, se você fizer isso, você provavelmente pode aumentar 40. Ou seja, você vai pra 80. Já muda tudo. Então, mano, utiliza 4x3. Coloca tudo no mínimo, sem medo nenhum. Porque até os profissionais utilizam tudo no mínimo. E, mano, eu tô sentindo aqui uma diferença, sério. Eu tô sentindo uma diferença. Mesmo com o meu PC top, eu tô, sei lá, tá tudo muito mais liso, tá muito melhor jogando com tudo no mínimo. De verdade mesmo. Já tem vontade de deixar assim, mano. Só que não dá, velho. Eu gosto de deixar as skins com shaders no máximo. Eu sou um viciado em skins. E, galera, agora eu vou mostrar pra vocês um mistério o qual nem eu tenho a resposta, mas que aumenta muito o seu FPS. Sério, o que eu vou mostrar aqui pra vocês... Mano... O que eu vou mostrar aqui pra vocês aumenta muito o FPS. Aumenta muito o FPS mesmo, porque eu já testei, meus amigos já testaram, outros youtubers já testaram. Eu até agora não achei uma explicação, mas eu vou dar um spoiler aqui, ó. Só com um tiro. Sim, um tiro. Apenas com um tiro. O seu FPS, mano, vai aumentar pra caramba. Assim, eu não sei explicar, mas vai aumentar. Vamos lá, pessoal. Sem enrolação. Vocês precisam entrar aqui no menu inicial do CSGO. Aí vocês vão em jogar CSGO. Cliquem aqui e vão para mapas da oficina Steam. Acessar oficina. E aqui na oficina, pessoal, vocês procuram por um mapa chamado Config Generator. Depois é só procurar o mapa aqui no menu de vocês. Clique no mapa e entre nele. Vamos lá, galera. Já abriu aqui o mapa. Deixa eu sair do NoClip. Pra quem não sabe, esse mapa do Config Generator, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês conhece. Porque ele é um mapa pra você, de uma forma simples, configurar o seu CSGO, né? Então aqui você pode mudar a Rude, o seu radar, o viewmodel, a sua mira. E aqui você tem as opções caso você queira utilizar a config de algum pro player, né? Então aqui tem os Teams, tudo mais, por exemplo. Aqui tá desatualizada ainda. Então tá SK Game. Aqui tem toda a SK Game. Ainda com o Bolt, né? Não o Tarek. Como eu disse, tá desatualizado. Tem, inclusive, aqui a parte da comunidade, né? Que são os YouTubers, tudo mais. Não tem aqui a minha foto por enquanto. Mas em breve vai ter. Mas tem a do Fla. O Fla. Saudades, Fla. Saudades do Fla, mano. Fla, curtindo a vida agora na Nigel House. Largou eu e o CSGO. Enfim, pessoal. Tem todas essas opções aqui nesse mapa. Porém, tem uma coisa que acho que talvez você já tenha entrado nesse mapa, mas nunca viram essa opção. Aqui nessa parte do mapa, onde ele recomenda a config dele, você pode colocar a mira que ele recomenda, o viewmodel que ele recomenda, que inclusive é o viewmodel que eu uso. Eu acho, mano, esse viewmodel, mano, muito da hora. Acho que é o melhor que tem. Aqui tem o radar que eles recomendam. Tem um monte de coisa da hora. Porém, pessoal, aqui por último tem uma opção muito da hora chamada FPS FPS Boost. Galera, essa opção aumenta muito o seu FPS. Eu não faço ideia, mano, do que acontece, mas ao ativar essa opção aqui, olha o que carquinha, para ele só dar um tiro. Como eu disse, é um tiro para aumentar o FPS. Você dá um tiro aqui, pum, aumenta o FPS e, mano, o seu FPS vai aumentar demais, cara. Eu não sei o que acontece, mas aumenta, mano. Aumenta muito. Não sou só eu que estou falando, tem muito vídeo aí de várias outras pessoas que, mano, clicaram aqui, FPS subiu, aumentou muito. E por mais que, talvez, isso já seja algo conhecido por vocês, sei lá, seja algo manjado, talvez, eu sei que muita gente ainda não sabe, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis que têm dificuldade aí na hora de rodar o CSGO a ganharem mais FPS e poderem jogar, mano, numa boa. Lembrando, pessoal, posto vídeos todos os dias aqui no canal às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça também de participar do sorteio desse vídeo, é só comentar aqui hashtag FPS e deixar o like para que esse vídeo bata 5 mil likes em 24 horas e o sorteio ocorra, demorou? É isso aí, mano. Eu que eu vou contar por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! Tchau!